Tá aqui com a gente, bora então mudar agora de lado, se falamos do Cruzeiro, agora a gente vai falar do Atlético, que mais tarde, o jogo do Cruzeiro é primeiro, né? O Atlético visita a URT. Bora ver a lista de relacionados, já que a gente viu a do Cruzeiro, olha aí, Gabriel Delfim, Matheus Mendes, Rafael, Dodô, Guga, Igor Rabelo, Micael, Vitor Mendes, Caleb e Dilan, olha o Castilho, o Neto, o Rubens, rapaz, Tchê-Tchê, Echaporã, Felipe Feliz, Fábio Gomes, Luiz Felipe, Sacha e Sábio. O Gomid, o que serviu para o Cruzeiro, serve para o Atlético também, com muitos garotos, uma experiência ali de Rabelo, o próprio Guga, né? Que oscilou a titularidade ali, trocava com o Mariano, Dodô tem experiência e o Sacha, Tchê-Tchê, temos um mundo de meninos aí. O seu time, para jogar lá em Patos de Minas, passaria muito mais pela experiência ou passaria muito mais pela juventude? Eu acho que é possível que se passe pela juventude, CJ. O Atlético faz um campeonato mineiro, uma fase classificatória bastante confortável, né? A diferença técnica, especialmente aí para os times do interior, é muito grande. Tanto que, pela quantidade de atletas no elenco, né? Mas, por não precisar, né? Vamos dizer assim, expor os jogadores principais em todas as rodadas, né? E aí vem jogando no interior com um time considerado reserva, né? Eu acho que pode ser uma oportunidade para observar alguns jogadores, porque em algum momento, né, dessa temporada, algum desses jogadores, CJ, eu não sei de cabeça quais não têm mais idade sub-20, né? Que já estouraram a idade. Nós sabemos que os jogadores que retornaram de empréstimo, por exemplo, não podem mais jogar na categoria júnior. Mas aí nós podemos falar do Mikael, eu não sei se ele já estourou a idade, do Neto, o Rubens eu sei que não, o Sávio eu também sei que não, né? Especialmente por esse setor de meio campo, dependendo do planejamento do Mohamed, esses jogadores vão ter que procurar um destino, né? Verdade. Então, eu acho que é interessante, nesse momento, olhar com calma. É claro que em um jogo não dá para tirar nenhuma conclusão, né? E já carimbar, ah, fica, não fica, não é assim que funciona. O processo de treino do dia a dia também é muito importante. Mas eu acho que é um jogo para observar alguns, sim. Ontem, lá na 98, eu ousei colocando o Neto na minha formação titular. Eu também colocaria. E aí eu escalei o Rafael, o Guga, o Vitor Mendes, o Rabelo e o Dodô. E aí um meio campo com o Neto, Castilho e Tietê. E o ataque, eu havia colocado o Dylan, o... Fábio. Acho que o Fábio, o Sacha, mas eu acredito que jogue Dylan, Sacha e Caleb. O meu lá, na 98, hoje pela manhã, eu não coloquei o Tietê. Rafael, Guga, Micael e Vitor Mendes, não coloquei o Rabelo, e Dodô. Aí o meio campo com o quarteto de Neto, Castilho, Dylan e Caleb. E dois na frente, Sacha e Fábio Gomes. E você, Gris? O meu time é mais parecido, na verdade, é um misto dos seus. Os seus dois vão errar, né? Eu acho que vai ser bem parecido com o time do Berlândia, que jogou lá em Uberlândia. Então, a frente é Sacha e... Sacha e Fábio Gomes. Eu acho que a única mudança em relação ao time que jogou contra o Berlândia vai ser o Dodô na lateral esquerda. Que lá foi o Guilherme Arão. E o Zarate também, né? O Zarate foi titular contra o Berlândia. É verdade. E o Zarate, que não está aí, que vai ser substituído pelo Tietê. Você colocaria, então, o Rafael, o Guga... Não, foi Castilho e Zarate. O Tietê jogou, gente. Castilho não foi titular. É verdade. Então, Castilho. A zaga foi Vitor Mendes e Rabelo, né? Sim. Vai ser Castilho no lugar do Zarate e Dodô no lugar da Rana. O resto é o mesmo time que jogou em Uberlândia. Com o Dilan pela direita. Porque contra o Berlândia, o Dilan jogou pela direita. O Caleb um pouco meio esquerdo ali, né?